Muito bem, pessoal. Falando agora sobre ebuloscopia e crioscopia. A ebuloscopia se refere ao aumento da temperatura de ebulição do solvente, enquanto que a crioscopia se refere à diminuição da temperatura de fusão do solvente. Por que nós estamos estudando os dois métodos simultaneamente? Porque nós temos as mesmas premissas, praticamente as mesmas premissas, as mesmas condições de contorno, para que possamos desenvolver as equações e obter as quantidades que a gente deseja. Então, é por isso que a gente está vendo aqui simultaneamente. E assim, nós já definimos o que é ebuloscopia e crioscopia. O processo de equilíbrio é idêntico para cada variação de propriedade. Então, os equilíbrios em questão são ebuloscopia, equilíbrio líquido-vapor, e crioscopia, equilíbrio líquido-sólido. Assim, os pontos de fusão e ebulição dos solventes puros são representados por T0F e T0EB. E os pontos de fusão e ebulição das soluções, Tf e Tb, respectivamente. Lembrando que naquela perspectiva em que nós temos o solvente puro, nós colocamos T0, que é justamente essa bolinha aqui subscrita. E quando nós temos solução, nós não colocamos nada para representar a solução. E aí, o que vai acontecer é que na ebulioscopia, nós temos um aumento da temperatura de ebulição em relação ao solvente puro e, consequentemente, a variação de temperatura, nesse caso, é positiva. E na crioscopia, nós temos uma diminuição da temperatura de fusão e, consequentemente, a variação de temperatura será negativa. Então, como sempre, como nós estamos tratando situação no equilíbrio, nós fazemos a igualdade de potenciais químicos. O potencial químico do solvente puro é igual ao potencial químico... Perdão, solvente químico puro não, da solução. Então, isso aqui, mi-sol, é o potencial químico da solução. E o potencial químico da fase, que pode ser sólida ou líquida. Então, substituindo o potencial químico do da solução como sendo o potencial químico do solvente puro mais Rtnx, nós temos essa condição. Ltnx igual a menos mi-zero menos mi da fase sobre Rt. Como a gente já sabe, essa diferença de potencial químico corresponde à variação da energia de Gibbs do processo. Se for na presença do vapor, será a energia de Gibbs de vaporização, ou seja, Δg de vaporização, o potencial químico da vaporização menos o potencial químico de vaporização do solvente puro. Se for sólido, nós temos a energia de Gibbs de fusão, ou seja, nós invertemos a diferença de potencial químico. Se vocês observarem, praticamente é a mesma coisa. Então, isso aqui é somente para um artifício matemático que a gente vai utilizar mais adiante. Praticamente, nós temos que as variações são as mesmas em termos matemáticos, mas o que varia é justamente a fase em questão. Então, continuando, se for um sólido, será a energia de Gibbs de fusão, ou seja, a variação de Gibbs de fusão corresponde à diferença dos potenciais químicos de fusão do solvente puro e da solução. E assim, nós temos que Lnx vai ser igual a menos 1 sobre R, Δg do processo, que pode ser o processo ebulioscópico ou crioscópico, dividido por T. Aqui é importante frisar que nós precisamos saber como que a temperatura influencia sobre a concentração ou a fração molar da solução, porque nós estamos vendo que, por conta da adição de soluto no solvente, nós temos aí uma variação das temperaturas de fusão e ebulição. E, por conta disso, nós vamos fazer uma derivada implícita nessa equação e nós vamos obter o seguinte. Quando a gente deriva Lnx, nós temos 1 sobre x que multiplica o valor da fração molar, porque é uma quantidade dependente da temperatura, como é preconizada pela regra da cadeia. Então, nós vamos fazer 1 sobre x, que é o valor da derivada da função Lnx, vezes o valor da derivada da função, ou seja, dx dt. E nós estamos considerando aqui pressão constante, porque nós estamos avaliando a energia de Gibbs da função. E, assim, nós fazendo um outro artifício matemático, que é isolando ΔG sobre T, a gente faz a derivada implícita em função da temperatura, ou seja, ΔG sobre T vai depender de ΔT. E, ao final, nós vamos ter que 1 sobre x vai ser igual a essa equação diferencial aqui. Nós já sabemos que essa quantidade corresponde justamente na equação de Vanthoff, que é ΔH sobre T². E, assim, a gente substitui dentro dessa equação e nós chegamos a essa quantidade, ou seja, 1 sobre x é igual a ΔH do processo sobre RT², vezes dt dx, a pressão constante. Então, nós estamos aqui considerando equações diferenciais ordinares e o que a gente faz é, colocando dx do outro lado, nós vamos chegar na expressão do tipo dx sobre x é igual a ΔH do processo sobre RT², vezes dt. Quando a gente integra entre duas concentrações, ou entre duas temperaturas, nós temos aqui a equação que já nos é muito conhecida, ou seja, que o ln da concentração nos dá o ΔH do processo em função da diferença do inverso das temperaturas do processo, seja, de fusão ou de ebulição. Então, isso aqui vai dar um gráfico linear. Se fizermos ln de x versus 1 sobre T, então, nós já sabemos que isso aqui é um gráfico linear e que o coeficiente angular, o tangente de α, nos dá menos ΔH sobre R. E quando nós fazemos a extrapolação para o eixo do x, nós encontramos ΔS sobre RT. Perdão, ΔS sobre R, que é justamente a variação de entropia do processo. Muito bem, nós vimos aqui a possibilidade de encontrar os dados termodinâmicos da ebuloscopia e da crioscopia, mas falta observar a análise desse cara aqui, dessa quantidade de dt, dx sob pressão constante. Sobre pressão constante, melhor dizendo. Como nós vamos fazer esse tipo de análise? Primeiramente, nós precisamos fazer a observação da dependência da fração molar com a molalidade. Para não perder muito tempo mostrando como se chega nessa quantidade, mas não é uma quantidade difícil de se encontrar, nós encontramos que a fração molar depende da molalidade nessa expressão. Ou seja, a fração molar é o inverso da soma do produto entre a massa molar da substância vezes a sua molalidade. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a dependência da temperatura sobre a fração molar? Então, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos aplicar o logaritmo em ambos os lados daquela expressão. Então, chegar aqui a linha de x é igual a menos ln de 1 mais massa molar vezes o produto da molalidade. E aí, o que acontece? Quando nós fizermos uma derivada implícita dessa igualdade, nós temos que dx sobre x é igual a menos mdm dividido por 1 mais o produto da massa molar do solvente vezes a molalidade da solução. Nós podemos considerar que dx sobre x é igual a d a linha de x, que é justamente a derivada d a linha de x, mas podemos dizer que isso é igual à derivada, perdão, que isso é igual à variação dental p do processo dividido por rt². E, quando a gente faz isso, a gente chega nessa expressão que, aparentemente, parece ser um tanto quanto complexa. Nós temos aqui uma dependência da entalpia do processo, da temperatura da substância da sua massa molecular e também da quantidade de solução, ou seja, da molalidade da solução. Porém, a gente pode simplificar essa equação considerando aqui uma solução ideal, ou seja, a solução ideal é quando as concentrações são próximas de zero. Ou seja, quando isso acontece, nós temos que a soma do dominador tende a 1, porque o produto fica muito pequeno comparado ao número. E, consequentemente, nós temos aqui uma aproximação experimental. Quer dizer, se nós estamos considerando uma solução ideal, significa dizer que a temperatura de ebulição ou de fusão é praticamente semelhante à temperatura de fusão e de ebulição do solvente puro. E aí, o que acontece, nós chegamos nessa autoexpressão em que a gente consegue determinar que a variação da temperatura pela variação da concentração é igual a essa quantidade que são constantes. Então, nós temos aqui a massa molar do solvente, nós temos a constante universal dos gases, nós temos a temperatura de fusão ou de ebulição do solvente puro, e nós temos aqui a variação de entalpia do processo. O processo aqui, mais uma vez, fusão se for crioscopia, ebulição se for ebulioscopia. Sendo assim, a equação que nós destacamos aqui corresponde à dependência da temperatura sobre a molalidade da solução. Então, vamos considerar a situação de ebuloscopia e crioscopia individualmente. Primeiramente, de novo. Então, a equação acima destacada corresponde à dependência da temperatura sobre a molalidade da solução. Então, no próximo vídeo, nós vamos observar como a ebuloscopia e a crioscopia vão depender dessa quantidade de forma individual. Então, até o próximo vídeo.